Você deseja parar de reclamar, solucionar conflitos e se tornar mais responsável por sua vida em todos os aspectos? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da autorresponsabilidade e como ser autorresponsável nos ajuda a sair da paralisação, tornando-nos mais satisfeitos com a nossa própria vida. Nós temos uma mania constante chamada reclamação. Afinal, é muito mais fácil apenas colocar para fora uma insatisfação do que pensar e agir em busca de uma solução. Porém, não dá para manter um comportamento negativo desses por muito tempo, já que a reclamação não soluciona o problema e, além disso, te mantém em uma situação desconfortável que poderia mudar. Ela pode, na verdade, alimentar ainda mais aquele sentimento negativo de insatisfação, trazendo peso emocional e uma carga desnecessária que você não precisaria carregar. Como fazer então para reclamar menos e agir mais? O primeiro passo é entender que quando você reclama, você está dizendo sim para o sofrimento e não para a solução. Há também uma necessidade interna de chamar a atenção do outro para o seu problema, como se fosse um pedido de socorro para que ele faça alguma coisa. Porém, o máximo que ele vai fazer é propor soluções e não executá-las. É aí que entra a sua tomada de iniciativas. Antes de colocar para fora a sua insatisfação, assuma o problema que você está passando e se pergunte O que posso fazer por isso? Qual é a minha responsabilidade na mudança que eu busco? Trabalhar com listas de possíveis soluções para o problema pode te ajudar a transformá-las em ação. E por falar em listas, algo que pode te ajudar muito a ser uma pessoa mais resolutiva e autorresponsável é estabelecer metas claras e realistas para que você comece a colocar em ação e mudar de vida. Existem quatro passos importantes que podem te ajudar na criação de metas. 1. Deixe claro para a sua mente o que você quer. Escreva com clareza o que você deseja para a sua vida e quais mudanças quer alcançar. 2. Entenda os motivos que te levam a desejar isso. Desejar por desejar não te leva a lugar algum. Você precisa saber por que tem esses desejos. 3. Identifique as suas dificuldades e limitações. Entender e respeitar as suas dificuldades te ajuda a criar as estratégias corretas para colocar as metas em prática. O que serve para o outro pode não servir para você e vice-versa. 4. Crie estratégias para a ação. É hora de partir para a ação. Não dependa da iniciativa dos outros para realizar o que você precisa. Suas mudanças só dependem de você. Que para cada palavra negativa de reclamação, você consiga enxergar uma solução positiva para o seu problema. Isso te proporcionará libertação e leveza para viver uma vida com qualidade e bem-estar. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Espero por você no nosso próximo Chá e Terapia. Chá e Terapia 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 Chá e Terapia